Música Na noite da última terça-feira, a Universidade Maurício de Nassau convidou os presidentes Robson de Castro e Marcelo Paes para um bate-papo sobre gestão e cases de sucesso. Na palestra para mais de 200 alunos, o presidente Alvinegro falou sobre dívidas sanadas. Investimento em melhorias na infraestrutura. Cidade Robson, 5 campos de futebol, 11, 13, 15, 17, 20 e vamos fazer os 23 alunos. E o crescimento do clube de futebol como empresa, que gera trabalho a milhares de pessoas. Quando dá o dia 30 do mês, já está todo mundo no pago. A minha ansiedade é tão grande que no dia 20, o raro vai se apagar. Apagou a folha? Já apagou a folha? Após o evento, a nossa repórter Mari Rios entrevistou o reitor da Uni Nassau, Marcos Ponte. Que palestra importante para os alunos e para a sociedade entender que o futebol faz parte da nossa cultura, ela movimenta turismo, ela movimenta economia e passar todo esse conteúdo com os dois presidentes dos dois clubes é muito importante. É um momento histórico para o nosso futebol, é um momento histórico para a nossa instituição. É a primeira instituição do estado a conseguir reunir os presidentes dos dois maiores clubes do estado. Trazer Robson, trazer Marcelo para a gente aqui foi um momento de muita alegria, muita honra, para discutir gestão. Não foi clubismo, não foi paixão, a gente discutiu questões profissionais, modelos de gestão e cases de sucesso. Ceará e Fortaleza hoje são reconhecidamente no cenário nacional os maiores cases de sucesso no que tange a uma gestão profissional de futebol. Então esse momento promovido para mais de 200 alunos, assistido para mais de 1.400 pessoas via Facebook e amplamente divulgado nas redes sociais, foi justamente visando trazer essa consciência, mostrar para os nossos alunos de administração, de contabilidade aqui da Uni Nassau, o que foi que foi feito nos clubes para ter uma gestão profissional, para trazer bons resultados, resultados esses que estão reverberando, Fortaleza na primeira divisão, Ceará na primeira divisão, Ceará já campeão do Nordeste, Fortaleza recentemente, então é uma sequência de fatos que para a gente é motivo de muita alegria. E eu, como ardoroso torcedor do Ceará, com muita honra, com muita alegria, trazer Robson para cá, trazer Marcelo, é um momento de muita alegria. Conversamos também com o presidente alvinegro, Robson de Castro. O clube de futebol é uma organização com muitas áreas e precisa estar bem em todas as áreas, você precisa ter boas equipes, você precisa ter processo bem definido, tem que ter tecnologia, tem que ter também pessoas capacitadas, e o clube não se resume apenas ao dia do jogo, aqueles 90 minutos como muita gente imagina, por trás de um back-office enorme, que está qualificando os atletas, claro, dentro das suas necessidades físicas, técnicas, táticas, até emocionais, mas também está fazendo a máquina girar financeiramente, a nível de divulgação de produtos, a nível de comunicação com o torcedor, com a própria imprensa, enfim, tem uma área cultural, uma área histórica do clube, tudo isso precisa estar dando essa atenção. E a gente agora com a Fundação Dom Cabral, que é a maior escola de negócios e consultoria da América Latina, as 10 maiores do mundo, a gente está introduzindo no clube cada vez mais essa cultura de gestão, essa necessidade de a gente ser eficiente, de a gente buscar resultados, de a gente monitorar isso, para que a gente possa valorizar cada centavo, tentar aumentar cada vez mais nossas receitas, e investir bem, escolher, selecionar bem onde é que nós vamos aplicar esses recursos, com transparência, para que o torcedor do Ceará, no final, possa comemorar as conquistas dentro e fora de campo. Ao fim do evento, o presidente Robson de Castro sorteou camisas do Ceará para os alunos presentes. O que é isso, o presidente Robson de Castro, o presidente Robson de Castro e o presidente Robson de Castro,